Eita glória! O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma beca e um melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus é nada É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada A tempestade aí O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Nem tente entender Que essa luta Que essa luta roube a sua paz Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga Perda mais alivamento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita Que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã Não te pertenço E só confia em mim Deixa Deixa teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos Comigo Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores Deixa Deixa eu trabalhar Do meu jeito Deixa acontecer No meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos Comigo Deixa eu cuidar Dos teus sonhos Os meus planos São melhores Então Deixa Obrigado 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 Deus Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Te adorar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder Não vou perder a guerra Te louvar Em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te ser Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando O Senhor está cuidando De mim Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso Ver fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando as minhas Forças se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor O Senhor Está cuidando De mim E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está cuidando De mim Aleluia Bem Bem sei eu Que tudo Pode Nenhum dos Teus planos Podem se Frustar Você que sabe Me declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus Diz pra você? Os planos De Deus Sabe? Ninguém Impedirá Pode o vento Soprar A terra Pode se Avalar Mas os Planos De Deus Ninguém Impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu venho nessa palavra Aleluia Vem sei eu Que tudo Pode Nenhum dos Teus planos Podem se Frustar A vontade É Tua E a minha vida Em Tua Acho Onde está Nenhum dos Teus planos Podem se Frustar Nenhum dos Teus planos Podem se Frustar Não se Frustarão Não se Frustarão Os Planos De Deus Ninguém Eu Atendi Pode o vento Soprar A terra Pode se Avalar Mas os Planos De Deus Ninguém Impedirá Quando passares Pelas águas Eu Estarei Contigo Filho Quando passares Pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou Contigo Filho Eu estou Contigo Filho Eu Eu estou Contigo Não tema Filho Meu Aleluia E se o Teu Vá comparecer Que vai na outra Há Está balançando Pra lá e pra cá Está fazendo medo Em Teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arca E para o vento Sou eu Dano do tempo Sou eu Dano daqui Sou eu Dano do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia 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 Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas Pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma Não, é Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora você Sou eu Dando daqui Sou eu Dando do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Dando do vento Sou eu Dando do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Todos vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Seja exaltado Deus Escute Parece que está tudo bem Não é assim? Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Sabe? Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você Por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não O controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle não Eu não perdi Eu não perdi o controle não 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 Eu 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 perdi o controle não Deram mantros pra ele, estava esquecido Na via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se rebotou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa, não Só parece que está perdido Mas o controle, o controle, o controle Ainda está em minhas mãos Em João 20, 29 diz Bem-aventurados os que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo O controle do poço Mas eu não perdi o controle Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi o controle ainda está em minhas mãos Essa menina é uma bênção Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória De Deus Não se detenha Se as lágrimas não dar E as batidas do seu coração acelerar No secreto da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu e sabe Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto Canta, canta forte Canta, canta forte Canta, canta forte Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos de Deus O maior do ar Que você pode O maior do ar é que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolar Se as lágrimas rolar Se as lágrimas rolar Se as lágrimas rolar É ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe curar Ele viu E sabe O remédio O remédio pra curar Ele está curando toda a ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Ele tá De Te Esses Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio, Jesus Eu não quero mais Só quero que cuide Eita Que pertença Que pertença Que pertença Que a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero, Jesus Tua presença Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide Eita Que pertença Canta isso, canta Tua presença Que nasce e confronto Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero Tua presença Tua presença Tua presença Senhor Eu não posso perder a Tua presença Só pai Vem nos mostrar Tua presença Oh Venha Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença A presença que muda, a presença que transforma A presença que levanta a honra A Tua presença A Tua presença A Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença, levante a mão, levante a mão Faz o meu Deus, faz o meu Deus, faz o meu Deus Queremos a Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença Vem para a honra, Jesus, Jesus Vem para a honra, Jesus Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Quando eu não pude falar Chegou a Tua presença E a Tua presença A Tua presença E 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 a Tua presença Fiel, fiel Tu és um Deus fiel Fiel, fiel Tu és um Deus fiel Fiel, tu és eu, Senhor Jesus Fiel, tu és um Deus fiel Fiel, fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Eu queria que você prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me para As pessoas não acreditaram A guerra, sabe? Me feriu Mas a experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai... Bate no teu peito Deus conhece Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras venci Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Confiando Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore Ele cuida Exalta Glorifica Que ele cuida Glorifica Que ele cuida Chegando 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 Glorifica, louva a Ele que Ele cuida Estou sentindo a graça de Deus aqui Vou repetir mais uma vez Então adora, exalta, glorifica Louva a Ele que Ele cuida Se alguém perguntar como você nasceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando, sobrevivi Ou confiando, sobrevivi Não desisti Deus cuida, Deus cuida Deus cuida, Deus cuida Ele está cuidando Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi Sobrevivi Adorando, sobrevivi Confiando, sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Não se preocupe, não sabe o porquê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força Receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos para o céu Oh, aleluia Oh, aleluia Levanta as suas duas mãos Abra a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Se glória não pode ser melhor não Se aleluia não pode ser melhor não Coisa linda Como é que é o colo? Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Levanta as suas duas mãos Eles querem ouvir a igreja Vai Sobrevivi 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 Não desisti Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Ela vai voltar na Deus te abençoeia Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Filho amado Eu vou curar você Três anos de idade Eu comecei a louvar Nas igrejas Aos oito anos de idade Eu fui batizado Com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto Apareceu do nada Em minha vida Não Apareceu no momento Que eu saiba de dificuldade Em dificuldade Há três anos atrás Tava passando por um deserto Na minha vida Onde nada fluia Nada acontecia Eu abria minha geladeira E só tinha água E eu lembro naquele dia Que eu comecei a profetizar E no mesmo dia Que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E tava louvando E eu somo uma menina Que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia A minha história Pensava porque Eu só ria pra ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração Que você fez Hoje O Senhor vai enviar A providência pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas Começaram a abençoar E eu fiz a compra Do meu mês Eu comprei aquilo Que eu queria Porque é o Deus Que te faz sonhar É o Deus Que te faz realizar Aquilo que você Não sonha Eu lembro Num dia Que eu tava passando Dificuldade E quando eu orava Eu cantava essa música Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso Eu não preciso Transformar Pedras e pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar O Teu poder Eu não preciso Ver fenômenos Pra crer Em Ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo Eu sou Enquanto a minha força Se esgotar O Teu anjo Vai me alimentar E Te adorar Eu quis Sustentar-me De pé Eu não vou Não vou Não vou Perder A guerra E Te Louvarei Eu não sei Minha força É mais É mais Que estranho Eu posso Não ver Eu posso Não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração Eu sei Senhor Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim Eu não Preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando De mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O Teu poder Eu não preciso ver Eu sei De uma coisa Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai Passar Por isso Resistindo Estou E quando a minha força Se esgotar O Teu anjo Vai Declare Pra essa Palma E Te adorar E ao fim Tu Reita Me Eu não vou Não vou Perder A guerra Te louvar É Meio a ser A sorte É Magistraté Posso não ver O amanhã Maior Que Sei Que Eu Que Chegará O Senhor Está Cuidando De E Te adorar E Te adorar Eu Quis Sustentar Em Pelo Não vou Perder A Guerra E Te Louvarei Vem Eu Quis Quis É Mas Quis 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 Eu Posso não Ver O Amanhã Amanhã Maior Que Tem Que Esse Deserto Vai Chegará O Senhor Está Cuidando De Mim Com Essa Idade Eu já Ministrava Com Essa Idade Eu já Entendi É O Meu Propósito E É Tão Bom Ver Crianças Sendo Impactadas Pelo Espírito Santo É Tão Bom Ver Crianças Sentindo A Presença De Deus O Que Adianta Ter Fama O Que Adianta Ter Seguidor O Que Adianta Se Não Tem Uma Alma Que Ouve A Adoração E Que Sente A Presença De Deus Eu quero Que Você Ministra Para Esse Povo De Novo Te Adorar E Te Adorar Eu Quis Sente A Fim De Pé Eu Não Vou Não Vou Perder A Guerra E Te Vou Vá Enfim Aqui Que Sai O Perfeito Amor Aqui Que Sai Levanta Suas Mãos E Declara Isso Em Nome De Jesus Eu Posso Não Ver O Amanhã Mas Hoje Sei Que Esse Deserto Vai Chegar Ao Fim O Senhor Está Cuidando De Ti Ele Cuida De Ti Recebo Teu Milagre Em nome De Jesus Aleluia D Tem甚 ... ... D An ... Ter Obrigado.